O Extender HDMI, que leva o sinal de HDMI até 120 metros, utilizando um cabo de rede, tá? Então o produto é muito simples, tá? Possui o SEND, que é o transmissor, que a gente chama de TX, possui o receptor, o RX, um mando sinal, aqui vai ter entre eles 120 metros, até 120 metros, né, de cabo de rede, recebe o sinal de rede, transforma em HDMI, liga na tela do monitor, no projetor, onde for, e vai já estar funcionando. Vou demonstrar as entradas aqui, ó. Entrada de fonte, já acompanha o produto, 110, 120. Entrada do HDMI, que vai vir do seu equipamento, que vai estar emitindo o sinal. Transforma em rede. O receptor receberá o sinal, vai transformar em HDMI, e você vai ligar na tela que você precisa ligar, e aqui é a entrada de fonte de energia. Mas agora eu vou demonstrar no passo a passo como liga, que vai ser muito mais fácil de você entender. O SEND, que é o que manda o sinal, você liga na entrada em HDMI, pronto. Liga a entrada de fonte de energia, ligou até um LEDzinho aqui. Vou ligar o cabo de rede. Esse cabo de rede tem que estar bem montado, galera, padrão 568A, para que o produto, o resultado final, seja o que eu vou demonstrar aqui para vocês. O outro lado, o receptor, depois que passou 120 metros, tá? Eu estou demonstrando aqui perto, mas eu sei que você vai ter que ter uma caminhada aí de 120 metros no mínimo, para ligar a outra ponta. Estou ligando aqui o cabo que está vindo dessa tela. E a outra ponta do HDMI, do cabo de rede que está vindo dali, eu ligo aqui. É o tempo de subir, se está na tela, está na tela. É o tempo de reconhecer o sinal e o FMI está pronto, tá? É um vídeo até curto para demonstrar tudo o que o produto faz, né? Mas, assim, se você tiver mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, que a gente responde tudo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir ligar lá, porque é muito fácil, não precisa de instalar nada.